Vamos voltar ao vivo a Belo Horizonte, Minas Gerais. O vice-presidente da República, Michel Temer, concede entrevista à imprensa. Vamos acompanhar. A evolução extraordinária do chamado direito da mulher e que foi, digamos assim, sequenciado pelos tribunais de justiça. Fizeram um belíssimo trabalho de votação quase rápida, veloz, dos principais casos de violência contra a mulher. Acho que é um marco importante para o reconhecimento da mulher nos termos da Constituição, quando a Constituição diz que homens e mulheres são iguais em direitos e deveres. Presidente, como é que o senhor está avaliando essa situação agora das manifestações, de pedido de impeachment da presidência? De como o senhor está avaliando? Em primeiro lugar, as manifestações são legítimas, não há coisa melhor para a democracia do que manifestação. Evidentemente, manifestação nos termos pacíficos, manifestações que não agridam pessoas nem patrimônio. A história do impeachment, eu nem falo disso, porque é uma coisa, a meu modo de ver, absolutamente inviável, impensável. Isto é uma quebra da institucionalidade que não é útil para o país. Se o país passa uma ou outra dificuldade, você supera essas dificuldades, mas não pensa nessa hipótese. A articulação que o senhor cabeçará, terá uma participação agora mais doente, vai facilitar a relação entre o executivo e o... Facilitará muitíssimo, porque eu há poucos dias visitei o Congresso Nacional e lá declarei que o executivo não governa sozinho. O executivo governa é com o Congresso Nacional. Então, toda vez que o executivo vai produzir um ato qualquer de natureza legislativa, ele tem que antes conversar com as lideranças do Congresso Nacional. Tem que haver um ajustamento entre o executivo e o legislativo. E eu penso que isto está sendo feito, particularmente agora, no chamado escalonamento da declaração do Imposto de Renda, não é? Isto já foi feito e deu certo. Então, nós vamos seguir nessa trilha, ou seja, Congresso Nacional e executivo governam juntos. O senhor acha que o PMDB vai ter que receber mais cargos nesse momento? Não está em pauta isso, isso é uma decisão no regime presidencial, é uma decisão da presidente, ela é que decide como é que ela compõe o governo. O que o senhor achou da fala do Eduardo Cunha, alegando que o Planalto está tentando jogar com a sensibilidade? Ele foi muito bem, ele apontou, aliás, foi uma coisa, digamos, juridicamente muito competente, porque ele pegou tema por tema de que foi acusado pela Procuradoria-Geral e buscou destruir esses argumentos. Acho que foi muito competente na sua fala. E nessa investigação, fala para a gente dessa lista, o senhor tinha aparecido primeiro no primeiro momento, até no material apreendido dentro da construção, uma construtora em São Paulo, o senhor fala para a gente. Você sabe que é interessante esse tema, aliás, um equívoco tão grande, que logo desapareceu no noticiário, foi uma noticiazinha, aliás, você é muito atento, porque, na verdade, descobriu-se que de 90 a 94, que seria a data desse fenômeno, seria fruto de uma emenda parlamentar, eu não exerci o mandato. Eu fui Procurador-Geral do Estado de São Paulo de 90 e logo em seguida, Secretário da Segurança Pública em São Paulo, não era nem deputado. Então, não teve nenhum significado. O senhor falou que o problema não são cargos, mas o que está provocando essa tensão mais maior entre o PMDB e a Presidente? Não, é uma relação institucional, é a relação entre o Executivo e o Congresso, que, coincidentemente, hoje é dirigido por dois PMDBistas. Foi uma tensão institucional, eu acho que ela tem que ser resolvida, ela é resolvida, como disse, por esse diálogo que está sendo feito e que será levado adiante com um convencimento absoluto, tanto do Executivo como do Congresso Nacional. O PMDB pode romper como é isso? Não, não é essa coisa, não se cogita disso. Quanto a aprovação das medidas de apoio fiscal, que a própria base aliada causou muito estresse, desentendimento ali, o senhor avalia que agora tem um caminho mais fácil? Tem por causa do diálogo. Eu próprio devo fazer uma reunião com os colegas líderes na próxima semana e colaborarei muito nesse diálogo institucional. Eu acho que com a conversa entre o Executivo e o Legislativo, até porque eu faço um parênteses, muitas vezes o Executivo tem uma proposta percentual, digamos assim, e não é a proposta desejada pelo Congresso. Nesse momento, é preciso fazer o ajustamento. Você faz o ajustamento e aprova a matéria do Executivo. Essa foi a declaração do Vice-Presidente da República, Michel Temer, que está em Minas Gerais e falou com a imprensa após a cerimônia de encerramento da campanha Justiça pela Paz em Casa. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto